Você procura a melhor solução em treinamentos de segurança para a sua empresa? Não procure mais! A BRAF traz um novo conceito de treinamentos práticos que se aproximam ao máximo da realidade. Com instrutores altamente qualificados, formados na Escola Superior de Bombeiros e com especializações em outros países, como Estados Unidos e França, nossos profissionais fazem parte da formação acadêmica dos Bombeiros do Estado de São Paulo, referência internacional. A BRAF realiza treinamentos de brigada de incêndio, espaço confinado, gestão e planejamento de resgate nos trabalhos em altura, além de consultorias e um plantão de dúvidas sempre presente. E focando em resultados eficazes e de qualidade, realizamos os treinamentos no espaço físico de sua empresa, pois conhecer o ambiente e os recursos locais são essenciais para um resultado rápido e de qualidade na emergência. Excelência em segurança é com a BRAF Treinamentos, o treinamento que a sua empresa procura. Entre em contato, acesse a nossa página. BRAF Treinamentos, treinamentos de verdade. BRAF Treinamentos, treinamentos de verdade. BRAF Treinamentos, treinamentos de verdade.